A gente está notando que está tendo um aumento do número de casos daquele maldito vírus mais uma vez aqui na sociedade e isso já era de se esperar no início do inverno, embora estejam dias bonitos aqui em Portugal, pelo menos aqui em Aveiro, começa a cair a temperatura, as pessoas começam a ficar mais agasalhadas e, para mim, a principal causa pela qual a gente vai notar agora um aumento do número de casos é porque as pessoas começam a ter, de novo, diminuição muito radical dos níveis daquele hormônio que é fundamental, imprescindível para a nossa imunidade. A natureza fez o nosso corpo produzir um dos hormônios mais fantásticos, pode ser considerado talvez o hormônio mais importante do nosso corpo, só existem dois hormônios que têm receptores em todas as células do nosso corpo, esses hormônios são a tireoide e o hormônio D, a vitamina D. Existe um receptor chamado VDR, que é o receptor de vitamina D, e ele está presente em todas as células do nosso corpo, você vê a importância desse hormônio. O que acontece agora no inverno, as pessoas começam a fugir do sol por causa do frio, etc., esquecem que o corpo, pela alimentação, não vai conseguir ter níveis ótimos, você tem duas opções, ou você faz uma suplementação, ou então você tem que expor seu corpo a uma quantidade de radiação ultravioleta B para produzir esse hormônio fantástico. Também a gente tem que desmistificar, às vezes, ideias erradas que existem na sociedade, que a gente tem que fugir do sol como o diabo foge da cruz. Isso não é verdade. O ser humano tem uma herança evolutiva de contato com a maior superfície do corpo durante grande parte do dia com esse astro-rei, e isso faz com que o nosso corpo tenha uma série de modulações metabólicas, enzimáticas, etc., que são fundamentais para a nossa saúde e para a nossa imunidade. Não esqueçam do sol. Não tenha um sol como um vilão. O sol é um grande amigo, desde que você saiba expor o seu corpo de uma forma consciente. A gente fala isso, não é quanto mais pegar sol, melhor. Não. Então, a necessidade que você tem de pegar sol depende um pouco do tipo de pele. Quanto mais claro, menos tempo você precisa estar no sol. Depende do horário que você pega. O horário ideal para você pegar sol é aquele sol com maior incidência da radiação ultravioleta B, que é ao meio-dia, entre meio-dia, uma da tarde. Mas tem que ser esse sol. Ah, eu pego o solzinho das oito da manhã, que é um solzinho mais leve. Tudo bem, esse sol é bom para você melhorar, liberar o seu cortisol pela manhã, mas ele não tem capacidade de fazer você liberar e produzir vitamina D. Entendeu? Então, esse sol não adianta. Se você faz atividade física às oito horas da manhã e pega sol, esse sol que você faz de atividade física é excelente para o seu corpo, para modular o seu ciclo circadiano. Não é útil para a produção da vitamina D. Assim como pegar sol através de um vidro, o vidro filtra UVB, só passa UVA, também não vai servir. Ele não vai ultrapassar panos, tecidos, não adianta pegar sol com protetor solar. Ah, mas eu tenho medo de envelhecer. Então, passa um pouquinho de protetor solar no rosto, e o resto do corpo você deixa exposto ao sol, porque senão você não vai ter a produção necessária. Não tenha medo de pegar 20, 30 minutos de sol por dia neste horário, que isto não causa cancro. Tá bem?